E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Marvel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Xeon Crane versão 2, a versão de 2017 do Gimbal, da Xeon Tech. Eu vou aproveitar pra falar desse Gimbal pra vocês que já tá aqui em casa fazendo parte dos nossos vídeos há mais ou menos um mês, um pouquinho mais de repente, e também vou falar de um projeto muito interessante que eu tô participando junto com a Camila. A Camila foi convidada pra participar da Corrida da Suji. Bom, a gente tá há muito tempo sem praticar exercícios, a gente tá bem vagabundo nesse inverno. Mas a Camila aceitou o desafio. A grande questão é que ela vai correr, só que eu vou correr atrás dela levando a câmera, porque eu preciso filmar a prova dela. Então, tô aqui arquitetando como é que eu vou fazer isso da melhor forma possível, da forma mais imersiva possível, pra que vocês possam entender como que eu vou fazer pra colocar o Xeon Crane nessa história e participar junto com ela dessa prova. Beleza? Vamos lá? Galera aqui do sul do país, quando que vocês vão imaginar que ia ter esse calorão todo no mês de julho, né? No mês de julho, mó friaca, frio pra caramba. A gente acabou de chegar no clube aqui e olha só a galera, uma gurizada tomando banho de piscina, olha lá. Bom, pessoal, tô aqui já na pista com a Camila e uma das coisas que eu quero fazer é... Parece que a lente tá suja. Não, mas não tá. Uma das coisas que eu quero fazer é mostrar pra vocês o Xeon Crane sendo utilizado na vida real, né? Botando ele em campo e trabalhando com ele. E pra isso eu vou... Trouxe o suporte de peito da GoPro, porque com ele eu vou tentar mostrar a operação em tempo real, assim. Enquanto eu estiver operando o Xeon Crane, vocês vão poder ver com as imagens da GoPro como é que ele se porta durante essa gravação. Bom, fora isso eu vou tentar levantar o drone aqui também, como eu falei, pra traquear a gente. Deixar o Mavic fazendo o making-off da gravação de hoje. Não sei se vai dar certo, a pista tá meio cheia. Eu não queria ficar contra o sol, porque senão dá reflexo das hélices na lente. O ideal era eu ficar do lado de lá da pista, mas do lado de lá tá bastante cheio, tá rolando uma aula de atletismo lá. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá louco? Vai ser os 3 quilômetros. Quase morrendo. Cara, eu adoro o gimbal. Eu não saio de casa sem ele hoje em dia. Eu acho que hoje em dia ter uma câmera estabilizada é tudo, né? Poder contar com esse recurso pra poder ter movimentos mais fluidos, mais estáveis pra tua filmagem, pra tua gravação é essencial hoje em dia pra qualquer um que trabalha com audiovisual. Eu super recomendo, nunca me deixou na mão, trabalha redondinho. É engraçado porque um tempo atrás eu tava filmando com ele e o que aconteceu foi que ele começou a desligar. Eu falei, meu Deus, será que ele não tá aguentando o peso da câmera? Apesar de eu usar uma 6300 com a lente do kit, enfim, é uma lente e uma câmera muito leves, né? Muito abaixo do limite de carga do gimbal. Ele tava desligando sozinho. Eu fiquei, meu Deus, o que será que tá acontecendo, né? Bah, fui, entrei pelo aplicativo pra ver a bateria, tudo, meu, tava tudo certo. A calibragem do gimbal tava certa, não tinha nada de errado, mas ele ficava desligando. E aí eu me dei conta que o que tava acontecendo era que ele não tava bem encaixado. Quando tu coloca as pilhas, tu rosqueia ele pra ele fechar, né? E o que aconteceu é que eu acho que eu não rosquei bem, ou melhor, eu acho que o que aconteceu foi como eu tava manuseando muito e virando ele de cabeça pra baixo e tudo mais, pra fazer um ângulo mais próximo do chão, eu acho que eu fui desrosqueando ele aos poucos, aí quando eu vi ele tava quase solto, assim. Por isso que ele tava desligando, lógico. Não era a culpa dele, a culpa era minha. Bom, e com relação à corrida da Camila, certo que eu vou fazer com o crane, com o gimbal. É super de boa, ele não é tão leve, eu acho ele um pouquinho pesadinho. Podia ser mais leve, mas ele é bem estruturado, então isso dá uma confiança, dá uma segurança. O fato dele ter um pezinho a mais. Mas eu tô pensando como vai ser carregar ele durante os 3km de prova, né? Mas eu acho que vai ser de boa, assim, vamos treinar pra ter fôlego pra fazer isso. Mas com relação à operação do equipamento, acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Acho que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é ter um vídeo bem imersivo. Quer dizer, um vídeo de dentro da prova, onde a gente vai poder mostrar e compartilhar com vocês a experiência de estar correndo essa prova, como se vocês estivessem lá participando junto com a gente. Bom, pessoal, eu queria aproveitar pra fazer um convite pra vocês. Eu tô aqui com a Camila, né? Que foi a nossa personagem hoje. Acabada. E eu e a Camila temos um outro canal no YouTube, que é o da Shake Dog Shake, onde a gente faz alguns vlogs de viagem e alguns outros conteúdos. Bom, quero convidar vocês, vou colocar aqui o último vídeo que a gente fez, uma viagem pela Serra Gaúcha, Gramado e Canela. E quero convidar vocês a se inscreverem lá no canal da Shake Dog Shake. Beleza? Espero todos vocês lá. Quero ver todo mundo lá no canal da Shake Dog Shake, não é? Camila. Sim, se inscrevam. Se inscrevam-se. Então tá, pessoal, é isso aí e até o próximo vídeo. Uau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.